Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu venho falar para você sobre aftas. O que são aftas? Aftas são úlceras, são lesões que acontecem dentro da cavidade oral. Pode ser na língua, pode ser na gengiva, pode ser no pálato, que quer dizer no céu da boca, ou seja, em qualquer lugar da boca pode aparecer as aftas. 20% da população, ou seja, de cada 100 pessoas, 20 terão aftas recorrentes, ou seja, tem aftas seguidamente. Melhora de uma, passa um período, tem de novo, isso é chamado de recorrência, é com uma certa frequência. A principal queixa de quem tem afta, obviamente, é a dor, é o desconforto para poder engolir, para poder mastigar. Algumas pessoas que têm aftas maiores, afta maior é aquela afta que passa de 1 cm do tamanho dela, ou aftas mais coalescidas, que são aquelas várias pequenas aftas que se unem e se tornam uma grande afta. A afta também nós chamamos de lesão ou estomatite herpética, que é um outro sinônimo de afta. E quando acontecem essas aftas maiores ou coalescidas, tem pessoas que têm linfonodos aumentados, que são as ínguas aumentadas no pescoço, e em alguns casos pode dar até uma febrícula, ou uma febre baixa até os seus 38 graus, mais ou menos, não passa disso, mas em muitos casos é muito comum. É interessante um conceito inicial que afta não é algo contagioso. Todo mundo pensa que afta passa, transmite, mas não transmite. Se você beijar alguém que tem afta, você não vai pegar afta. Ah, mas mesmo se for de língua, eu beijo o doutor Fernando Lemos. Não, não pega. Tem apenas um adentro. Por isso que se você tem dúvida, consulte um médico, consulte um especialista. Tem algumas pessoas que têm umas lesões de herpes na boca e na cavidade oral, que são parecidas com afta. E na verdade, você está pensando que a afta é uma lesão herpética, um herpes. E isso sim, vai transmitir com um beijo na boca. Então cuidado, mas a afta comum, aquela afta simples, ela não é transmissível. Talvez a parte mais importante do vídeo vai ser o que eu vou falar agora. Os fatores de risco para você ter afta. Ou seja, o que são as coisas que predispõem você ter afta? Por que eu acho tão importante isso? Porque se você puder cuidar alguns desses itens, você vai evitar de ter essas lesões, essas úlceras tão desconfortáveis na cavidade oral. Vamos começar? Primeiro, traumático. Aftas traumáticas. É muito comum na hora da escovação, às vezes com uma forma um pouco mais brusca, mais grosseira, você bater com a escova de dente na gingiva, ou no céu da boca, ou na língua. Pode aguardar dois dias. Vai aparecer ali uma lesão aftóide, uma afta. Ou aquelas pessoas que colocam aparelho dentário, aparelho ortodôntico, principalmente no início, quando você vai colocar, que acaba machucando, aparece afta. Ou pessoas que estão com o aparelho e ficam com aqueles fiozinhos metálicos, que me foge agora o nome, machucando algum canto da gingiva ou da língua, vai surgir afta. Ou pessoas que usam próteses dentárias, que não estão bem ajustadas, estão um pouco folgadas, ou estão um pouco apertadas, isso aí é um causador de afta. Ou seja, aftas causadas por trauma, que são esses que eu citei. Outra causa de afta. Alguns tipos de alimentos ou bebidas. Bebidas destiladas em pessoas que têm a predisposição de afta, você tem que cuidar. Principalmente vodka, cachaça, uísque, essas bebidas mais quentes que nós chamamos. Comidas muito condimentadas e temperadas, tipo pimenta, pimentão, linguiça, salames, alguns tipos de temperos e líquidos quentes. Tipo chá muito quente, o chimarrão, que é muito utilizado aqui no Rio Grande do Sul, são fatores predisponentes para quem tem uma tendência para ter afta. Outro detalhe, pessoas fumantes, tabagistas, é uma causa de afta. Fatores hormonais. As mulheres têm uma tendência um pouco maior do que os homens de terem aftas. Principalmente no período menstrual ou pré-menstrual, que isso aí facilita o surgimento de aftas. Imunidade baixa. Essa é uma grande causa de aftas. Pessoas que estão estressadas, estão ansiosas, estão passando por momentos turbulosos nos seus relacionamentos, no seu trabalho. A imunidade baixa vai surgir aftas na boca. Pessoas que utilizam medicamentos, principalmente antibióticos e corticoides, vioral ou até mesmo injetável, facilita afta. Pessoas que necessitam, estão fazendo quimioterapia ou que estão fazendo radioterapia específica para tumores da cabeça e do pescoço, também são fatores que facilitam o surgimento de aftas. Outra coisa que eu acho muito interessante de pessoas que têm aftas de forma recorrente, mais frequente, dosar, são as dosagens de vitamina B12, ácido fólico e a quantidade de ferro no sangue. Essas vitaminas, esses elementos ferro baixos são fatores que podem predispor você a ter afta de forma mais frequente. E eu deixei por último um fator que é a doença do refluxo gastroesofágico, ou seja, que as pessoas que têm problema de hiperacidez no estômago retornam ácido e facilita ter afta. Por que eu deixei por último? Porque quase todas as pessoas que consultam por afta, ou até médicos não muito especialistas, quando a gente comenta, dizem aquela pessoa que está com afta, ela deve ter problema no estômago. É apenas um dos fatores causadores da afta. Como eu citei vários agora aqui. Não é todas as aftas que é por problema do estômago. Obviamente pessoas que têm doença do refluxo gastroesofágico, pessoas que têm essa dispepsia, esse retorno de ácido para a parte do esôfago, essa sensação de amargo na boca, facilita sim ter afta. E os estudos atuais estão mostrando que quem tem a bactéria Helicobacter pylori, aquela bactéria que é muito pesquisada quando você faz uma endoscopia digestiva e faz uma biópsia, se você tem essa bactéria, você tem uma facilidade maior também de ter afta. Por isso que quem tem essa bactéria, ela tem que ser erradicada, ela tem que ser tratada, que além de prevenir até doenças mais sérias no estômago, facilita você não ter a afta. Então é apenas um dos fatores. Geralmente, pessoal, a afta, ela resolve espontaneamente ter esse tratamento entre 5 dias a 14 dias, a 2 semanas. Se passar, essa informação é muito importante, se passar mais do que 3 semanas, 21 dias você com a afta, você obrigatoriamente, você tem que procurar um médico, um especialista, para poder fazer algum diagnóstico secundário da afta. Será que você não está com algum tipo de lesão tumoral? Tem, às vezes, tem que ser biopsiado. Tem aftas que tem que ir lá tirar um pequeno pedacinho para analisar. Aquelas aftas que não cicatrizam nunca. Tem algumas doenças inflamatórias intestinais, que são na minha área chamadas doenças de Crohn, que dão aftas na boca. Existem pessoas com lúpus eritematoso sistêmico, que é o famoso lúpus. Facilita a afta. Tem uma outra doença que é muito desconhecida pela maior parte das pessoas, chamada doença de IBC. Essa doença é uma doença que é reumatológica, é autoimune, são produzidos anticorpos contra o seu próprio organismo, que dá uma vasculite, dá uma inflamação dos vasos, tanto de pequeno como de grande porte. E uma dos sintomas é da aftas. Em toda a cavidade oral. Mas em resumo, você está com a afta que não está passando? Procure um médico, procure um especialista para examinar e ver se não tem alguma outra causa por trás dessas suas aftas. E para finalizar o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre tratamento e alguns mitos que eu gostaria para finalizar. pessoas que chegam na minha clínica, você questiona, doutor, eu estou com problema de afta. E eu pergunto, é seguido que você tem? Não, lá de vez em quando. Faz quanto tempo? Ah, faz 3, 4, 5, 6, no máximo 7, 10 dias. Eu trato? Trato sim. Eu utilizo, pessoal, de rotina, tem alguns médicos que podem discordar de mim, porque isso aqui não é consenso, mas eu utilizo de rotina nos meus pacientes sempre um antifúngico associado, tipo um fluconazol, um cetoconazol, um hidraconazol, porque em muitas aftas pode ter alguma infecçãozinha secundária por fungo, porque geralmente a boca, como tem muita umidade, facilita muito essa infecçãozinha por fungo. Então, para ter uma resolução um pouquinho maior, eu utilizo sim nos meus pacientes um antifúngico associado, eu utilizo sempre uma pomadinha em oro-base, com um anti-inflamatório para tirar a dor, eu mando fazer bochechos 3 vezes ao dia com esses enxaguatórios bucais, antissépticos bucais, que não tem álcool para não arder, e eu também reponho sempre um complexo de vitamina B nos primeiros 14 dias do surgimento da afta. Esse é o meu tratamento inicial para aftas simples, que não precisam tanta investigação. Obviamente, não vou repetir, em muitos casos eu tenho que solicitar laboratório, eu tenho que solicitar biópsia, tem que ver deficiência de vitamina B12, ácido fólico, como também já foi falado. Existe também hoje em dia uns estudos mostrando que caso as pessoas têm afta recorrente, você tem que também repor probióticos. Tem um vídeo que eu falo no YouTube, que está sendo muito comentado, por que eu uso probióticos diariamente. Probióticos também está sendo mostrado que facilita a prevenção de aftas. E também, em alguns casos recorrentes, está sendo usado a laser terapia na cavidade oral, para cura, para o tratamento da afta. Alguns mitos e alguma receita caseira. Posso usar bicarbonato, o pozinho direto na afta? Não deve. Eu sei que muita gente usa. O bicarbonato em pó direto na afta mais irrita e mais dificulta a cicatrização da afta. Eu posso usar pasta de dente? Em hipótese alguma. Dificulta a cicatrização da afta. Se você for usar, por exemplo, o bicarbonato diluído em água para bochecho, é aceitável. Mas uma dica caseira, que muita gente gosta de dicas caseiras, que é muito bom para a afta, é você comprar o velho leite de magnésia e fazer uma mistura assim, três colheres de sopa do leite de magnésia para três colheres de sopa d'água. E fazer bochechos de um minuto a um minuto e meio. E depois você gospe fora, para não dar contaminação no seu esôfago. Fazer isso de três a quatro vezes ao dia. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção. a vocês que estão inscritos no nosso canal do Planeta Intestino. Quem não está ainda cadastrado para receber os avisos dos nossos vídeos, clica aí embaixo e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.